Olá, alunos Trialli! Hoje, mais uma correção no caso Geografia Geral. A primeira questão da prova 2024 SPSEX, nós temos uma questão relacionada aos tigres asiáticos, então, continente asiático. A banca colocou o seguinte, o modelo econômico bem-sucedido, adotado nos tigres asiáticos ou novos países industrializados, ele colocou a sigla aqui, NPS, vem sendo adotado em outros países do sudeste da Ásia, que por isso são chamados de novos tigres. Sobre esses países é correto, correto afirmar que, lembrando que a prova de vocês, veio com um diferencial, duas questões buscando o que era incorreto. Aqui nós temos o que é correto. A opção da letra 1 diz o seguinte, Taiwan é de empresas do ramo de alta tecnologia, as quais são importantes produtoras de placas mãe, notebooks, tablets e smartphone. Portanto, essa opção número 1, ela está correta. Então, analisando aqui as afirmações, a letra A, B e C tem opção 1, a D não, porém a E sim. Então, nós já vamos descartar a D, né? Por quê? Porque nós já temos a plena certeza que a opção 1, ela está correta. Já a opção 2, ela diz o seguinte aqui, Singapura possui o segundo porto mais movimentado do mundo e também se destaca em indústrias de alto valor agregado, como a naval e a eletrônica. Nós sabemos, né, que conforme os livros do edital, a opção 2 também está correta. Se a opção 2 já está correta, quem eu vou descartar aqui? Então, eu sei que eu já vou descartar a opção da letra E, porque não tem a 2 e também a opção da letra A, né? Porque também não tem a 2. Mas vamos analisar a terceira aqui. O modelo de plataforma de exportações adotada pelos, né, novos países industrializados, tem na demanda do mercado interno a base dos investimentos e do crescimento econômico. Olha, mais uma vez, a geografia colocando uma palavra dentro de um contexto que coloca tudo errado. Se eu observar, eu não tenho mercado interno e sim mercado externo, tá? Então, já vou eliminar aonde tiver a opção 3 aqui, né? Eu sei que a 1 está correta, eu sei que a 2 está correta, porém, a 3 não está correta. Já me sobrando a letra B. Mas vamos analisar aqui a 4. Singapur e Hong Kong são cidades-estados que figuram como cidades globais, cuja economia está baseada nos serviços, no comércio, nas finanças, na logística de transporte e nas comunicações. Eu sei que essa opção aqui, ela também está correta. Portanto, me sobra como alternativa a opção da letra B.